A beira do dia A beira do dia Que atravessasse a vontade De atravessar esse chão Olhar no chão Pisando o chão A nossa maneira Clarion Um lado do fundo Do nosso quintal E o mundo além Só cabe aqui Se o sol vem trazer Minha dor amanhã O que será Tudo o que posso dizer Eu sou Tudo o que vi Eu sou Tudo o que posso dizer Tudo o que vi Eu sou Eu sou Eu sou Se o sol vem trazer Minha dor amanhã O que será O que será O que será Tudo o que posso dizer Eu sou Eu sou Tudo o que vi Eu sou Tudo o que posso dizer Tudo o que vi Eu sou 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 Eu sou